Abertura Cinco minutos de jogo E aí fez a falta É equilibrado o jogo Digo simples Difícil Agora sim, tem que fazer Ainda mais essa bola rodar Com calma pra não ficar errando Passos de governo Torcida vem junto contigo Olha o goleiro e bate Passou a bola cheia de vereão Diretor na linha de fundo Um gol realmente de quem tem talento Vem no desarme lá atrás Passa de graça Trabalha a bola no ataque Jogada é boa É o campeonato Quem fez o maior campeonato do mundo E você acompanha Aqui no esporte interativo na Band Tem o chute Pelo meio está corrigionado Tem que ser pelos lados Sempre na bola parada A expectativa de gol É a goada! É a goada! É a goada! É a goada! Vai receber o 1.0 É a goada! 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 Grandes craques. Grandes jogos. Estádios sempre lotados, uma maravilha. Tem espaço para trabalhar. É, meu. Um dia da caça, outro do caçador, né? Você tanto faz que quando leva tem que estar pronto para levar também. Nossa, que entrada dura, hein? Que entrada dura. De grande lance. Ah, isso é falta. Isso é falta. Ele pula, faz uma cena. Mas a falta aconteceu. Agora, bora, um ataque. Jogada é boa. Parece que sentiu ali. Fim de fato desse primeiro tempo. Vamos para os 45 minutos decisivos de jogo. Que grande jogo, hein? Que grande jogo. Ao vivo para vocês as emoções. O maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta. Organiza o campo defensivo aqui. E aí fez a falta. Parece que sentiu ali. Está forçando, está reclamando muito de dor ali. Trabalha a bola. Tenta encontrar o espaço. Passo de graça. Botou a bola na frente. Que passe, hein? E aí fez a falta. E a falta é perigosa, hein? E você está afim de ganhar um Playstation 2 no nosso plano de vitalidade? Usando o 21 Lembratel é muito fácil acumular pontos e trocar por prêmios incríveis. Acesse os seus telefones agora mesmo no site do Esporte Interativo. Depois, quanto mais ligações com o 21 você fizer, mais rápido você vai trocar o seu Playstation 2. Vai ficar apenas o tiro de meta. Está pedindo a mudança até para poder ganhar um segundinho ali. Mas parece que ele sentiu mesmo alguma lesão muscular. É agora! É agora! É agora! E aí consertou bem. Limpou bem. Saiu na categoria. Saiu na categoria. E esse gol vai só... Mexer com o jogo, não é só botar fogo no jogo. Clássico que é clássico, você não pode desrespeitar o outro time. Você não pode achar que o outro time está morto. E o interessante é que o jogo é lá e cá. Os dois times estão se revezando bastante no domínio territorial da partida. Passamos de 40 minutos. Botou na frente, ganhou do primeiro. E aí o fim de quatro do jogo está tão entusiasmado por nosso intervalo interativo que resolveu encerrar a partida. E atenção, cliente, o time. Agora você pode ganhar uma viagem para Milão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho